A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 Naquele tempo enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado a mão antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Mas, insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior, antes da esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Faz mal lavar as mãos? Faz mal tomar um bom banho? Faz mal andar com roupa limpa? De jeito nenhum. Nosso Senhor não está questionando hábitos de higiene, Mas, nosso Senhor está levantando uma questão muito séria, porque às vezes as pessoas julgam as outras, observando-as para ver se houve alguma falha, uma falha de educação, e da educação passam para o religioso e começam a discriminar as pessoas. E, nosso Senhor, dá a direção certa, a esmola, a partilha, a caridade, o amor, isto é que purifica a partir de dentro o coração. Você já percebeu que, de toda forma, as pessoas criam manias? Às vezes eu observo uma pessoa que, na igreja ou em qualquer outro lugar, faz três, quatro, cinco vezes o sinal da cruz. Porque se criou um hábito, uma mania. Um sinal da cruz bem feito é suficiente. Não preciso ficar repetindo, falando, falando, falando. Deus ouve, Ele sabe aquilo que nós... Só para dizer que a gente pode criar manias religiosas também. Uma pessoa tem uma medalha, aí põe mais uma, e quase que fica pesado carregar tantas medalhas. Será que é necessário isso? Não. Então, nosso Senhor quer que nós purifiquemos a nossa prática religiosa. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. Obrigado.